A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio no bairro de Lourdes na tarde desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, dois homens estavam em uma unidade de prevenção à criminalidade quando começaram a se desentender. A discussão avançou e evoluiu para a rua. E segundo a polícia, um dos homens atirou contra o outro. Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem de 48 anos que configura-se como vítima está em pena de liberdade condicional. Ele estava no centro de prevenção e alegou para a Polícia Militar que o suspeito de 26 anos que tentou atirar contra ele, entrou no local, depois saiu e mostrou que estava armado. Porém, quando a vítima saiu, foi surpreendido por esse jovem de 26 anos. Então, para escapar dos disparos, o homem mais velho correu para trás de um veículo. Após os tiros, o suspeito montou em uma motocicleta e fugiu. Porém, os disparos acertaram as duas rodas, os dois pneus esquerdos do veículo e uma porta de trás. Portanto, a Polícia Militar montou uma operação a fim de encontrar o suspeito. A motivação do crime ainda não foi esclarecida. E, claro, qualquer informação amanhã no Balanço Geral, Cone Comédia e Felício, sobre este caso, a informação será repassada para os nossos telespectadores. Só lembrando que este caso foi no bairro de Lourdes, aqui em Governador Valadares. Saulo.